O pagamento do Bolsa Família de outubro que teve início no dia 20 deste mês vai se estender até sexta-feira, dia 31 de outubro. Ao todo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai transferir 2 bilhões 370 milhões de reais para beneficiar aproximadamente 14 milhões de famílias. O valor médio do benefício pago é de R$ 169,67. O Bolsa Família pode ser sacado em agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários, em estabelecimentos do Caixa Aqui e Lotéricas, com cartão do Bolsa Família. Para saber o dia de saque, basta conferir o último algarismo do NIS, o número de identificação social que está impresso no cartão do programa Bolsa Família. De Brasília, Daniela Almeida. E aí